CIEP Francisco Solano Trindade, Rap e Amizade, Sala de Leitura, Carlos do Mundo de Andrade, de Vinícius de Moraes, Soneto da Amizade. Enfim, depois de tanto erro passado, tantas retaliações, tanto perigo, eis que ressurge noutro, o velho amigo, nunca perdido, sempre reencontrado. É bom sentá-lo novamente ao lado, com os olhos que contém o olhar antigo, sempre comigo, um pouco atribulado, e como sempre, singular comigo. Um bicho igual a mim, simples e humano, sabendo se mover e comover, e a disfarçar com o meu próprio engano. O amigo, um ser que a vida não explica, que só se vai ao ver o outro nascer, e o espelho de minha alma multiplica. e o espelho de minha alma multiplica. E aí E aí E aí